Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Confira no trecho desta antiga mensagem pregada no ano de 2000 na Assembleia de Deus em Boston, Estados Unidos, onde o então jovem pastor Marco Feliciano falou sobre o Espírito Santo, o promotor do avivamento, e no trecho a seguir, ele exemplifica a linda atuação do Espírito Santo na vida do crente, trabalhando para nos conduzir para perto de Deus. Seja abençoado, compartilhe com mais alguém e não se esqueça, o seu like é uma maneira de evangelizar, pois ajuda esse vídeo a chegar a mais alguém. Me dê em duas cadeiras aqui. Está preparado para o que vai acontecer aqui? Não olha para o relógio, não. Alexandre, me ajuda aqui. Escute. Fique aqui. Escute. Ouça-me. Eu vou te fazer relembrar quem é o Espírito na sua vida. O Alexandre vai representar aqui o Espírito Santo de Deus. E eu sou você ontem. Alexandre, posição assim. Onde eu for, tu me acompanha com os olhos, com a cabeça. Mas não ande atrás de mim, ok? Olhe para mim. Moço, moça, isso é importante. Foi assim que Deus mudou a minha vida. Antes de você ser um servo, um cristão, tu eras escolhido por Deus. Alguém orava por você. E quando alguém intercede por alguém, a pessoa que foi, recebeu a intercessão, ela é levada à presença de Deus e ela passa a receber a atenção de Deus. Deus não pode tocá-la, mas pode observá-la. Você ia para a escola, ia para o trabalho. E Ele acompanhava você com os olhos. Ouça, veja. Você ia para o trabalho e Ele te acompanhava. Onde você ia? Embora Ele não pudesse te tocar, Ele nunca perdeu você de vista. Você era querido de Deus já. Tudo na vida tem um começo e um fim. Pô, gentileza, deixa só o teclado tocar, por gentileza. Só o teclado. Escute. Um belo dia, a sua vida estava para baixo, aquela miséria. E alguém falou assim, vamos lá na igreja dos crentes hoje. E você sem ter intenção nenhuma. Estava até com outros planos. E você disse, ah, vai. Vamos lá. Não custa nada ir. O dia que você resolveu ir para a igreja, Ele deixou de te olhar e começou a caminhar do teu lado. Vamos para a igreja comigo? Mas não me toca ainda. Só me acompanha. Vamos para a igreja? No meio do caminho, Ele foi contigo. Passou pelas esquinas. Parou no semáforo com você. Chegou na igreja, alguém arrumou um lugar para você sentar. Quando você sentou, Ele sentou com você. Olha o que aconteceu. Nossa, que coisa estranha eu estou sentindo aqui nessa igreja. Está me dando uns arrepios aqui. Quem contou a minha vida para aquele pregador lá? Ele está falando a minha vida inteira. Que vontade de chorar é essa? Você não entendia nada. Era Ele aí do seu lado. Te tocando. É o que Ele está tentando fazer contigo desde o começo do culto. Ele está aí do seu lado. Esperando que você seja sensível tanto quanto Ele é sensível. Chegou a hora do apelo. Você até queria aceitar Jesus, mas não dava conta. Não tinha força. Eu até queria ser crente. Quando você menos viu, tua mão estava para cima. O que foi que aconteceu? Era Ele aí. Quando tu ficou de pé, Ele ficou contigo. Agora Ele te grudou, irmão. Uma vez que Ele te segura, Ele não te solta mais. Vamos para a frente da igreja comigo. Dobrou o joelho, aceitou Jesus. Tu não sabia orar, lembra? Só chorar. E enquanto tu choravas aqui, Ele pegava as tuas lágrimas e intercedia com gemidos inexprimíveis lá no céu. Tu não sabia orar, mas Ele orava por ti. E dizia, Deus, este pobre homem, esta pobre mulher, se o Senhor tem uma chance a ele, eu posso mudar a vida dele da água para o vinho. Posso transformar ele de um drogado, como era a minha vida, a um pregador para a multidões. Tudo isso depende dele na sua vida. Se ele estiver aí, coisas vão acontecer. Olha, por exemplo, olha aqui, no outro dia você levantou, saiu leve, foi para a escola naquele dia, parecia que tinha um gigante do seu lado, não é que parecia não, ele estava mesmo contigo aí. Chegou na frente da escola, perto de todo mundo, de repente alguém disse, ei, vamos contar umas piadinhas daquelas pravas que só eu e você. Você conhece aquela... Você conhece aquela outra, Du? Você conhece aquela outra? Mas rapaz, você não vai contar não, eu estou tentando, mas alguma coisa, não deixa eu contar mais essas coisas. Não é alguma coisa, é ele. Alguém dizia para você, vamos lá fumar droga. Louquinho para bater a mão na minha boca, né? Vamos lá mexer com droga de novo, olha o que aconteceu. Mas eu estou na igreja agora, não interessa, não tem ninguém olhando, vamos lá. Então vamos. Vamos embora logo, rapaz. Mas você não quer ir, eu quero, mas não tem jeito. Algo não me deixa mais, não é algo, é ele. É o senhor que está aí do seu lado, te defendendo. Pior não é isso, tem coisa melhor ainda. Ele passa a ser seu amigo e um amigo defende os outros, quer ver? vem um bem forte aqui querer me bater. Vem cá tu, Júnior. Vem cá. Vem. Vem para cima, quando ele... Vem. Vem, rapaz. Vem. 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 querendo provocar o maior avivamento que a sua vida já viu. Querendo tirar você do marasmo e o último lugar da fila e colocar você aqui na frente. Feche seus olhos. Eu sei... Vem. 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 Unde... Vem. Obrigado.